Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra Necessitem de força de viver Onde falte a esperança Onde tudo seja triste simplesmente Por não saber de ti 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 Amém. 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 e de fé da igreja, que é o soleno de definição, que é o magistério ordinário e o universal. Virilmente também aconho de falar com todas as encadaradas das nações que são compostas definitivamente prevaleiras na igreja, a respeito da campanha sobre a fé e os costumes. Enfim, preste a minha bênção, como religioso, acatamento de verdade e inteligência que atoram as unidades necessárias, quer que o humano contive-se, quer que o poder de Jesus Cristo, ao exercer o magistério autêntico, ainda que não sejam programadas por causa da deficiência. Eu, Adriano Francisco, os pais das filhas, Eu, a Muita Mendoza, o sonho, Eu, Jai, o sonho de um brilho, Eu, Marcos, o palmo de um brilho, Eu, apoio a paz e cidadão de um brilho, Eu, o santo tema do santo de um brilho, Eu, o dão do brilho, o grande do santo de um brilho, Ao assumir o ofício da ordem sacra do Jardim Nato, Prometo conservar sempre a comunhão com a Igreja Católica, Quero de palavras sobre o mundo de crianças, Quero de um brilho, o exerimento, Com grande inteligência e fidelidade, Presentei a lei os ofícios, Pelos quais estou ligado em função da Igreja, Tanto no universal como no abastecado, Na qual, conforme as normas do direito, Somos chamados a se receber o culto de outros, Ao despremerar pelo juízo, Que, em nome da Igreja, E foram confundidos, Para sair e ter o remanente, E ter o propósito da fé, Com fidelidade, E os santos de direito, E esse que caí, Para as quebra-cordinas, Formarão ou contrárias da rejeição de nós, Serão como ineditadas, E de seguir, Tomando ver a disciplina comum de toda a Igreja, E a clara observância, De todas as três especiais, Sobretudo, Aquelas que estão contidas, No código de direito da vida, Como pedirem ser cristã, Ser direito e libertarmos, Os sagrados pastores, Com a modência dos doboros, E mestres da fé, Ou que as igrejas da igreja, Como o nome das obras da igreja, E prestaria, E, de novo, Auxílio aos cristãos e os seus santos, A fim de que a ação apostórica, A ser exercitada, E o homem, O humanidade da igreja, Se realiza em concorrião, Com a mesma igreja. Amém. Deus te ajude, E estes santos e evangelhos, E devolvam com as minhas pausas. Em tudo, Pai, E do Filho, E do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, O amor do Pai, E a comunhão do Espírito Santo, Estejam no concurso. Bendito seja a Deus, Seus irmãos e o Senhor Jesus Cristo. Filhos e irmãos, O dia em que celebramos a glória de Cristo, Sobre o pecado e a morte, Também nós somos convidados, A nossa alma de um proibido, E destruir o pecado, E destruir o pecado, E destruir o pecado, E destruir o pecado, Reconhecendo-nos, Necessitados, A misericórdia do Pai. A misericórdia do Pai. Amém. 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 Deus, Deus doente e misericórdia, venha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida em que é a vida. Amém. 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 Ó Pai, e inspirar-se os vossos servos e sacerdotes São Gaspar de Arpone a dedicar-se em todo o emprego ao serviço da Igreja como testemunha e apóstolo dos sofrimentos de Cristo, concedendo-se em ir o seu exemplo para servos que é de operar-nos a vossa linha e mensageiros a vossa palavra. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leia o meu livro, profeta Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim porque o Senhor me ungiu, enviou-me para dar a honra aos ouvintes, curar as feridas da alma, pregar a retenção pelos cativos e a liberdade para os que estão presos, para proclamar o tempo da graça do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que choram e para reservar e dar as que sofrem o cianco, uma coroa, em vez de cinza, o óleo da alegria, em vez da aflição. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Palavra do Senhor. Ele é o nome do Senhor, a sua presidência. Ele é o nome do Senhor, a sua presidência. Ele é o nome do Senhor, a sua presidência. Ele é o nome do Senhor, a sua presidência. Ele é o nome do Senhor, a sua presidência. Ele é o nome do Senhor, a sua presidência. Ele é o nome do Senhor, a sua presidência. O Senhor, a sua presidência. O Senhor, a sua presidência. O Senhor, a sua presidência. Ele é o nome do Senhor, a sua presidência. Ele é o nome do Senhor, a sua presidência. Ele é o nome do Senhor, a sua presidência. Ele é o nome do Senhor. Ele é o nome do Senhor, a sua presidência. Ele é o nome do Senhor, a sua presidência. Ele é o nome do Senhor, a sua presidência. Ele é o nome do Senhor, a sua presidência. Ele é o nome do Senhor, a sua presidência. Aleluia Se a minha alma acordar minhas palavras Meu Pai, agora nós diremos a Ele Aleluia 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 O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, proclosa do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João, glória a vós Senhor. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, proclosa do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João, glória a vós Senhor. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, proclosa do Evangelho de nosso Senhor. Este é o meu mandamento, amai-vos-nos aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida, meus amigos. Vós sois, meus amigos, se fizeres o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que confie do meu Pai. Não fostes vós que me escolhesteis, mas fui eu que vos escolhi, vos desejei para eles e para que produzais tudo e o vosso fruto permaneça. Porque então, eu vejo e diz ao Pai, que ele vos concederá. Isto é o que vos concederam, amai-vos uns aos outros. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Vejam aproximar-se os que vão ser coordenados diálogos. Adriel Francisco Soares da Silva. Acquipino Mendoza Rosori. Chaynon Anthony Rufino. Marcos Paulo Rodrigues. Rafael Aparecido Araújo Mandu. Sérgio Esteva Gonzales Marquinhos. Vidal Valentim Fraterno Zarratini. Amém. Por favor. Amém. 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 Queridos irmãos, salvemos de modo especial do nosso Provincial Padre Antelio com os entradas estimativas aqui presentes, os Espíritos, o nosso irmão Ferreira os nossos seminalistas de modo especial, os nossos profetas e os perpétuos que estão aqui hoje esperando esse dia importante e feliz na vida deles e obviamente na vida da criação, da criação e de toda a gente os jovens se dispuseram então a colocar a sua vida a serviço de Deus, o amor a Deus e a serviço dos nossos irmãos e irmãs para o seguimento de Jesus Cristo e ainda ali nós podemos talvez resumir com um homem que viveu plenamente a fé no sentido de que no momento em que ele teve aquela grande experiência de Deus tudo, como diz São Paulo, tudo aquilo que estava no redor do bem mais ou menos a única importância é realmente o que ele fez e isso são as partes que ele viu completamente a tal ponto, a tal desprezimento, a tal ponto que ele tem até certa dificuldade, digamos assim de antecipar a vontade de Deus a janista na vida que ele viveu uma vida marcada por um sofrimento na sua família não é? um exemplo para o filho, muito menos para uma cidade mas ele foi então sempre evocando a sua vida na disposição de Deus o serviço do sacerdócio abrindo os olhos para as necessidades que tinha naquele tempo não é? ou seja, uma cidade invadida ele viveu todo o perigo da sua vida a ser uma cidade vivida a cidade de Verona é dividida por um crime e há momentos de identidade do lado da cidade por exemplo, quando ele era secularista ele morava do lado da cidade e pertencia ao determinado país a Áustria, a França ou a Itália no momento ele vivia num país numa parte da cidade dominada por um país e ele estudava biologia e em outra você estava pertencendo a uma outra ou um outro país então, certamente todo esse esse contexto esse contexto determinou muito das suas escolhas a forma que foram lá no grupo quando ele mudou nesse grupo não esclarecendo nada principalmente quando alguém, por exemplo muitos ficaram correntes quando pediam a ele para poder ele se curar na família ele dizia você pode ir mas é um garanto de receitão então a gente percebe essa tendência essa confiança que ele interpretou a vida neste santo como viver justamente essa confiança na vida total na providência de Deus abandonando-se a ela por quê? por causa da fé que ele recebeu como garantia daquela experiência marcou todo o conjunto da sua vida por isso estar aqui hoje é ao fazer esta ordenação dos nossos diálogos o estilo, por exemplo que vem justamente nesse contexto que nós fazemos as ordenações dos sacramentos ou sacramentos mais importantes que nós temos dentro da igreja por exemplo na crisma acontece sempre dentro da religião carística não é? porque ele produzia o carístico é aquela que faz essa comunhão essa comunidade que é reunida em nome de Cristo que celebra a Eucaristia e que depois é enviada em missão é justamente o contexto que nos faz dar a importância nesse momento dentro desse ambiente litúrgico de uma comunidade jesufeira que vem buscar aqui na Palavra de Deus aquele testamento que prepara aquilo que Jesus vai realizar como nós vimos aí na primeira leitura que é uma leitura que normalmente nós dizemos na liturgia da Cristo também que quando Isaías se coloca nesse texto que depois Jesus o confirma na Sinagoga de Nazaré dizendo que Ele é aquele que vive então um testamento que anuncia a chegada de Jesus e Jesus que o realiza e depois Ele coloca nas nossas mãos a continuidade deste projeto que não é nosso como nós vimos ali no Evangelho não é? que Ele pede reunidos naquela noite nunca com os seus discípulos naquele discurso também longo de uma despedida Ele coloca ali justamente as primícias de tudo que os discípulos vão viver certamente não vão viver muitas vezes certamente não vão ser vivendo tudo aquilo que é bom nós estamos experimentando nesse momento tão difícil na nossa vida mas Ele incentiva esses discípulos que colocam a uma beleza em tudo sejam unidos no amor é o amor que vai fazer com que vocês realmente se destaquem na vida e no serviço dos outros e Jesus no próximo momento também quando Ele vai formar a sua comunidade sem melhorar de São Mateus Ele escolhe os dois chama cada um tal nome e em um olhar ele diz olha a glória que tem ali que eu estou enviando vocês para essa comunidade que são ovelhas sem mais tudo gente desesperada que perdeu gente desesperada que perdeu um ente querido onde não vem lugar nenhuma esperança são vocês que vão dar essa esperança nesse mundo então é para esse mundo que Jesus tem e seus discípulos por isso que vocês têm sempre atentos esse serviço que é confiado a vocês como a gente sabe a vocação é sempre mas muito prazer é algo que realmente pesa sobre a nossa vida e que pelas nossas condições humanas não teríamos condições de realizar mas aí que entra a figura do nosso condutor ele confia plenamente se Deus levaria a minha ascensão certamente iria com um lado de forças e de graças para quem pudesse realizar com que essa esperança eu possa tocar no meio o coração de vocês mas que não se considerem pessoas diferentes e especiais por isso não é? ou seja que dentro dos exercícios da nossa missão seja um religioso ou diáconos um bar um músico sempre vai nos envolver esse primeiro amor que nos motivou que foi o encontro com Jesus Cristo e é que faz viver a nossa vida essa mesma mística ok? o importante que nós nos exercícios na nossa missão sejamos movidos por algo mais que simplesmente sermos profissionais de sagrado não é? onde fazemos aquilo que temos que fazer certinho mas que não brota muitas vezes do nosso coração e as pessoas tem uma sensibilidade muito forte para ver essa mística que nos movimenta que é muito mais forte do que simplesmente dar um sentido ao nosso coração como diz aquela música que nós cantamos antiga que dizia minha vida tem sentido cada vez que eu tenho é o altar que faz com que ela tenha esse sentido então a você vai ser vendido justamente esse esse ministério próprio do diálogo vai ser aqui uma comunidade marcada por gente abandonada o primeiro exercício do diálogo é justamente a dimensão do serviço para os homens o serviço da caridade para isso que a primeira comunidade escolheu quando ele viu que as viúvas estavam desassistidas um dia ninguém que cuidava os estrangeiros os homens não eram abandonados então os discípulos escolheram uns sete homens de bem para que dessem essa atenção toda especial para aquele grupo de pessoas destinada para essa missão que vocês tivessem muita prazer e com muito carinho essa dimensão desse período que vocês vão se preparar para o sacerdócio mas que se dedicassem justamente aonde vocês estiverem o serviço da caridade de onde tiveram de sofrer que essa presença do diálogo nesse momento estivessem e as vezes que as vezes por exemplo a gente no misto que tem almoço que foi um diálogo permanente não é? então na prática seria essa a intenção mas as vezes a gente percebe que o diálogo fica sempre cotopelando no altar como que disputando um lugar para quem vai servir o altar mas essa é a dimensão mais importante tem essa dimensão que ela é importantíssima mas essa dimensão que deve voltar no contexto do altar desse encontro aqui principalmente da comunidade idústica não é? é o que ela provoca em nós o momento em que a gente vai poder estar mais perto dos outros servindo principalmente os mais que esse tempo seja para vocês significativo para forçar e justamente confirmar esta apontação que vocês já são entregues ao Senhor totalmente para limper através do volo da perna da nossa comunicação e agora vocês vão enriquecer mais ainda esse serviço não para ser distinto dos outros mas porque vocês querem ser mais agora vamos de águas e depois então esse esse entrando como é que vem esse encontro com o Senhor o Senhor é que o Senhor é um homem desesperado e no momento da sua vida nós vemos um homem sem reclamar de alguma coisa mas alguém que sempre tem uma palavra de consola para aqueles que procuraram mesmo que entraram numa cama ou mais quase trinta anos sem poder caminhar era alguém que tinha sempre uma palavra de esperança para aqueles que procuraram isso se destacou na sua vida e devia ser também um tesouro que nós deveríamos levar a todos os lugares principalmente nesse momento difícil de hoje as pessoas não viram com a esperança vai ter sempre uma igreja pior é com elas e se importa justamente com ela com eles e com elas e faz com que eles caminhem na direção da vida vocês sejam muito felizes e esse momento então desses diagnósticos é uma cara por esse serviço Deus te ama a cada um justamente não como certo mas como amigo e pede que nós levamos essa fraternidade entre nós e nos estimamos justamente pela capacidade verde que eles se amam como ele coloca os pés dos apóstolos nos seus bens e partiam com as necessidades por tudo isso que nós queremos então pela vida de cada um de vocês dá graças a Deus dizendo juntos então Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre a lei amém caros filhos antes de ser desadmitidos à ordem do meu amado, é necessário que me manifesteis perante todo o mundo o vosso desejo de assumir este mistério. Queremos, pois, ser consagrados ao serviço da Igreja mediante a reposição de minhas mãos e a graça do Espírito Santo. Quereis desempenhar uma unidade de acordo no Ministério dos Diáconos como colaboradores da ordem sacerdotal para o bem do povo cristão? Quereis guardar o mistério da fé, como diz o apóstolo com a consciência ampla. E proclamar esta mesma fé através de palavras e atos conforme o Evangelho e a tradição da Igreja? Quereis? Gostam de estar estudados para abraçar o celibato como sinal de vossos corações consagrados ao Cristo Senhor. Quereis guardar para sempre o celibato por amor do bem dos céus a serviço de Deus e da humanidade? É! Quereis, de acordo com o vosso estado, perseverar e progredir com o Espírito de oração e desde o mesmo Espírito segundo as vossas condições rezar fielmente a liturgia das horas com o povo de Deus em seu favor e pelo mundo em mim? É! Quereis evitar sempre na vossa vida o exemplo de Cristo de cujo corpo e sangue estareis a ser Cristo? e é! Quereis, de acordo com a graça de Deus o Espírito e obediência ao Cristo de o Cisano e ao mesmo legítimo e superior Deus que te inspirou este corpo com as vaticuluzas e mais a cabeça que conduza sempre mais a abertura o Espírito Chai, prometes respeito e obediência ao Cristo de o Cisano e ao legítimo superior promete Deus que te inspirou este corpo com as vaticuluzas te conduza sempre mais a abertura e ao mesmo marcos promete respeito e obediência ao Cristo de o Cisano e ao legítimo superior promete Deus que te inspirou este corpo com as vaticuluzas te conduza sempre mais à perfeição. Rafael, planeja esse respeito e obediência ao risco de um cisano e autoregítico superior. Prometo, Deus que te inspirou este bom propósito, te conduza sempre mais à perfeição. Sérgio, planeja esse respeito e obediência ao risco de um cisano e autoregítico superior. Prometo, Deus que te inspirou este bom propósito, te conduza sempre mais à perfeição. Sérgio, planeja esse respeito e obediência ao risco de um cisano e autoregítico superior. Prometo, Deus que te inspirou este bom propósito, te conduza sempre mais à perfeição. Prometo, Deus que te inspirou este bom propósito, te envolve com bondade a sua bênção? sobre esses seus servos, chamados a ordem do Vídeo Amado. Até a Deus. Amém. 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 Levantem-se. Vamos lá. 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 A paz. Vamos lá. 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 Vamos lá.